Então vamos lá, rapaziada, ó, eu tô aqui no Insanezinho, como quem não quer nada, com 50 centavos, mentira, que eu tô com 500 dólares, 538 dólares, vou pegar várias skins de 100 dólares, 5 skins de 100 dólares pra gente dar aquela brincadinha e ver o que a gente consegue fazer com esses 500 dólares. Lembrando, se você quiser entrar aí no Insane, o link tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar e utiliza o cupom SALLO, aqui embaixo, ó, SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Caso você queira depositar mais de uma vez, utilize o cupom SALLO30 nas outras vezes que você for depositar, porque o cupom SALLO só vai funcionar na primeira, pra você ganhar os 100%. O cupom SALLO30 vai funcionar todas as vezes que você tentar e você vai ganhar 30% em todos os depósitos, fechou? Aqui eu aceito skin back, que são skins de CSGO, PIX, boleto, G2A, Ethereum, Bitcoin, a porra toda. Vamos brincar aqui no Insanezinho, eu tô com 500 doletas, eu vou brincar aqui um pouquinho nesse modo lava, que vocês estão ligados que eu gosto, eu gosto, eu gosto. 6, o 5 vai ficar, irmão. Se o 5 ficar, a gente já para, porque a gente já vai estar com 877 dólares. Vamos nos 6 agora, o 6 vai ficar, o 6 vai ficar. Não sei se foi o primeiro a caí, velho. Ó, coloquei 100 dolet aqui. Filho da puta. É isso, irmão. Ou é tudo, ou é nada. Irmão, 1, o 2 fica. Só para com 1.000 dólares. 1, o 2 ficou. 1, o 2 fica de novo. Vou cair. Esse método que eu acabei de ensinar para vocês é como perder dinheiro, tá? Coloquei mais 500, então, gás. Mano, eu perco. E aí vai até nós. Mano, mas, mas 500, então, gás. A gente vai ter que tentar fazer essa porra virar no mínimo 1.000. Porque a gente já perdeu 500, tá ligado? Se der merda. Será que não vai vir mesmo? Puta que pariu! Porra! Mano, eu vou infartar. Eu vou infartar nesse site, irmão. Nossa! Mano, o coração chega aí para a guela aqui, ó. O coração... Você é louco, irmão. Quase que eu me lasco. Chama, caralho. Mano, parei, 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 parei. Mano, parei com uma Talon Doppler e uma Butterfly Slower Minimal Air. A Talon Factory New e a Butterfly Minimal Air, irmão. Você é louco, papito. Guys, quase que deu merda. Quase que deu merda e eu quase infartei para conseguir essas duas skins, irmão. Se você tiver pressão alta, problema cardíaco, nem vem para o ensino. Agora, se você não tiver isso, pode vir, tá? Saulo 100% e o cupom Saulo 30, 30% em todos os depósitos. Fechou? Mano, parei, parei, parei. Amanhã eu vejo o que eu faço. Eu pego, se eu tento a Dragon Lore, que eu tanto tô querendo, velho. Eu tô querendo a Dragon Lore, velho. Tô querendo, velho. Mas agora eu não tenho mente pra fazer nada. Pra fazer nada, 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 eu vou indo nessa. Um beijão no coração de todos vocês e fui! Tamo junto, beijo! Tchau, 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 tchau.